A reunião discute o projeto de lei número 560 de 2016 que analisa o trabalho dos conselhos tutelares aqui na cidade de São Paulo. Questões práticas como horário de funcionamento, como que vai ser feito o trabalho dos conselheiros tutelares, uso ou não de veículos, direitos e deveres e outras legislações que regem o setor. Durante o encontro foram feitas propostas de redação a esse projeto de lei que é de 2016. De acordo com a presidente da comissão extraordinária, a vereadora Sonia Francine, depois de analisadas essas propostas, será feita a redação final do projeto e a consequente votação aqui na Câmara Municipal de São Paulo. O que a gente está fazendo aqui é tentar definir uma nova legislação municipal sobre conselhos tutelares que ouça o maior número possível de pessoas, os próprios conselheiros e todo e qualquer cidadão interessado.